... para os finalmentes, então a bola vai rolar por aqui, hein? Lembrando que essas equipes se classificaram aí, amigos do Jaburu fez o primeiro jogo da quarta de final, hein? E... olhou aí, olhou não, um jogo de 3x0 contra o Powernet Gaúcha, né? E o 3 placas, o Tapa Cadeira de Tapira ganhou de 3 placas de Maria Helena por 3x0 também. Ambas as equipes maturando aí na quarta de final por 3x0, se classificando para essa sempre. Apita o árbitro, a bola rola, é semifinal. Tapa Cadeira de Tapira e amigos do Jaburu de Terraboa. Boa sorte aos atletas, que vença a melhor equipe. Para você se encontrar aí, o Tapa Cadeiras, esse de azul e vermelho. Terra Boa, de vermelho e branco. Não se esqueça que contamos com o serviço de bar na cidade. Temos espetinho, temos cerveja gelada refrigerante e salgado e doce aqui para você ficar à vontade, tá bom? O demais fala com a gente aqui, fala com o Marcelo, você vai comer aquela porçãozinha de mandioca, com o vinagrete, mãozinha de alho, um espetinho feito com o carinho. Tapa Cadeira de Tapira e doce aqui. 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 Tapa Cadeira 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 e doce aqui. Eita aí a pressão aí do time do Terra Boa O Leirão soltou a bola, o zagueirão estava esperto e mandou para longe É esse caminho aí para os amigos do Jaburu de Terra Boa O Leirão soltou a bola, o Leirão soltou a bola, o Leirão soltou a bola O Leirão soltou a bola, o Leirão soltou a bola, o Leirão soltou a bola Não, não, não Não, não Não, não, não O Leirão soltou a bola, o Leirão soltou a bola, o Leirão soltou a bola Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Agradecer aos nossos patrocinadores Fácil Somala, Zicó, paça a parte, Fama Nossa, Bau e Net, Agha Taxis Incantática, Evoca, Conselho O Prato de Mercado Silvão dos Prato, Palácio Santa Vida, Alta Neto Olá, Pedrinho! E aí o contra-ataque muito rápido do Tapicadeiras E ele tentou o toque Tentou o toque Não chegou na bola Era zero ao placar Esse é o primeiro jogo da semifinal Teremos ainda hoje Doradina Clube Atlético Doradina Encarando sem futuro Depósito Itapema E aí 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 . 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 Valeu, valeu, Hugo. Vai jogar já, Sato. No Pedro, no Pedro! Vai de mão! Vai lá, Pedro! Fica aí, fica aí! Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Fala! Fala, meu Deus! Fala! Fala, Pedro! Rápido... Fico! 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 Bola! Bola! Essa foi uma super defesa do goleiro. Eu acho que foi uma defesa, eu não sei. A bola... A bola foi muito venenosa. Foi trago, mas eu acho que teve um dedinho do goleiro. Não pode. Vamos pelo marco? Vamos pelo marco! Nossa! Mais uma chance aí do tapo cadeiras. Vem na bola! Vem na bola! Vem na bola! Vem! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?